Bom dia a todos vocês, vamos dar início a nossa primeira live de Grupo Geradores. Sejam todos muito bem-vindos, a gente sabe que tem mais gente entrando e ao longo da apresentação nós vamos interagindo um pouquinho mais com vocês. Eu sou a Jaciel Rodrigues, sou engenheira de aplicações e vendas, trabalho na Cummins há seis anos. Também temos o Bruno de Andrade, que será nosso apresentador, vai explicar para vocês sobre todos os conceitos básicos de Grupo Geradores, desde a parte de componentes, controles, proteções, tudo o que vocês precisam saber nos conceitos básicos para conhecer melhor os Grupo Geradores. Nós gostaríamos de agradecer a presença de vocês, nossos clientes e parceiros e também dos nossos distribuidores e equipe que trabalharam muito para que esse evento acontecesse com toda essa qualidade que vocês vão receber. Fiquem até o final da live para que vocês consigam entrar na lista para participar do sorteio. O sorteio não vai acontecer agora no final da live, até para que a gente não estenda muito tempo, mas quem ficar até o final vai entrar na lista e a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, se vocês forem os premiados aí. As interações durante a apresentação acontecerá especificamente pelo ícone de Q&A, que está aqui embaixo. O chat vai ficar desligado durante a apresentação, até para ajudar na fluidez da apresentação, mas vocês podem mandar perguntas durante toda a live para a gente. Nós tentaremos responder todas as perguntas, tanto durante quanto ao final da live. Caso alguma pergunta não seja respondida, nós vamos deixar para responder por e-mail, mas todos vocês vão receber respostas. Então, fiquem à vontade para interagir, tirar dúvidas ou falar qualquer coisa que vocês gostariam que nós soubéssemos. Bom, falando um pouquinho da Câmese, a Câmese, a Câmese foi fundada em 1919. Nós temos aí mais de 100 anos no mercado, atuando em diversos segmentos. Aqui no Brasil, nós estamos desde 1970, atuando tanto no segmento de componentes, quanto geradores de energia e também a parte de motores. A gente tem presença global em mais de 190 países e territórios, não somente com as fábricas, mas também com os centros de desenvolvimento técnico, de engenharia, proporcionando aí nossos produtos de altíssima qualidade para vocês. Aqui no Brasil, nós estamos em todo o território nacional. Nossa sede está em Guarulhos, especificamente a sede de fabricação, mas nós estamos presentes em todo o território nacional, através dos nossos distribuidores autorizados, que prestam um excelente atendimento técnico e comercial. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre os nossos produtos, acessem o nosso site, as nossas redes sociais e também interajam aqui com a gente no Q&A e mandem perguntas. Nós ficaremos muito felizes de responder a todos. Agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que vai dar início à apresentação. Uma boa live a todos e obrigada. Legal, Jassi. Obrigado. Todos me ouvem bem? Jassi? Sim, te ouvimos melhor. Pessoal, gostaria de agradecer também a presença de todos vocês. Obrigado pelo tempo que vocês estão compartilhando com a gente e vamos lá, vamos dar início. A nossa live de hoje é sobre conceitos básicos de grupo gerador. Basicamente, nós vamos falar sobre o que é um grupo gerador, os conceitos básicos sobre motores e seus subsistemas, conceitos básicos sobre alternadores e controles. Vamos falar sobre proteções, funcionalidades diferenciais. Começando, o que é um grupo gerador? O grupo gerador é composto por um sistema de controle, um alternador, um motor em si e nesse motor a gente ainda tem os filtros, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo modificante, o turbo, caso haja necessidade, sistema de exaustão. Uma base, ou uma carinagem para sustentar todo o conjunto e um sistema de refrigeração. Então, basicamente, esse é um conceito geral de um grupo gerador, seja ele qual for. Bruno, nós temos uma pergunta aqui no QNEM, que eu acho interessante a gente já colocar agora. Quais desses sistemas que você está apresentando são fabricados pela Cummins? Cirúrgica, sua pergunta, Jace. Esses que estão aqui na tela, alternador, sistema de controle e motor e os seus periféricos, ou seja, o motor em si, os sistemas de filtros, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo modificante e o turbo, todos eles são fabricados pela própria Cummins, ou seja, projeto e fabricação Cummins. Ou seja, a gente fabrica os principais componentes do grupo gerador. E aqueles que não são fabricados pela Cummins, eles passam por um processo de desenvolvimento da Cummins, ou seja, há uma engenharia para que tudo isso converse, por exemplo, a base ou o sistema de refrigeração, converse com todos os sistemas que são fabricados pela Cummins. Tá certo? Certo, muito obrigada. Então, basicamente, como é que funciona toda a mágica da geração de energia? O motor usa a energia que está disponível lá no combustível, né? Para movimentar, por meio da combustão desse combustível, movimentar ali o eixo do motor, que é acoplado ao alternador. Vai fazer com que o alternador gire e gere energia. Então, pela animaçãozinha, vocês conseguem ver mais ou menos qual que é o fluxo de como que tudo acontece, né? A transformação da energia química presente lá no óleo diesel, em energia mecânica, que movimenta o eixo, e por consequência lá no alternador, em energia elétrica, que transforma esse giro, esse movimento gerado pelo motor, em energia elétrica lá na saída. Nós vamos olhar com mais detalhe cada um desses sistemas, e aí vai dar para entender melhor. Então, vamos olhar primeiro para o motor. Então, um pouquinho de história, né? O motor diesel, ele foi inventado, foi patenteado por Rudolf Diesel, e por isso que leva esse nome, em 1893. A Cummings começou a fabricação dos motores diesel em Columbus, nos Estados Unidos, em 1919. E no Brasil, a planta de Guarulhos, né? A planta que é onde a gente fica colocado aqui, eu, a Jassi, iniciou as suas atividades em 1971, quando ela comprou as instalações da Deutz. Antigamente, nessa época, uma empresa estrangeira não podia entrar no Brasil assim com tanta facilidade, tinha que esperar uma sair para outra entrar, enfim. Foi nesse momento que a Cummings se instalou no Brasil. Agora, olhando para o funcionamento do motor. A gente fala que o motor diesel, ou o motor auto, né? Que é o motor gasolina, ou gás, ele tem, é um motor de quatro tempos. Então, o que são os quatro tempos? São momentos que o motor percorre para fazer um ciclo inteiro, como se fosse uma volta inteira, vamos dizer assim. Não é uma volta no eixo, mas é um ciclo completo, que tem que começar e se encerrar para que o motor funcione, para que ele gire, para que ele possa gerar energia quando acoplado a um alternador. Então, tem aqui na tela o motor como se fosse olhando ele de comprido. Imagina que eu fiz um corte no motor e eu estou conseguindo ver dentro do motor. Então, eu consigo ver aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, eu estou vendo o meu pistão aqui, que ele é montado aqui dentro desse alojamento aqui, desse espaço que é o cilindro. Esse pistão, ele é ligado ao virabrequinha aqui, diretamente ao virabrequinha, ou seja, o movimento do pistão faz com que o virabrequinha gire. Vocês vão entender daqui a pouco quando começar a animação. Aqui em cima fica o meu bico injetor de combustível, no caso diesel. Eu tenho aqui uma válvula de admissão, que é a válvula que vai tomar o ar externo para a combustão, dentro da câmara de combustão. Eu tenho uma válvula de escape, que é a válvula que vai expulsar o resultado da combustão, os gases de escape. Por isso se chama válvula de escape. Eu tenho aqui, em corte, um eixo de comando de válvula. Ele que vai definir qual o momento que cada uma das válvulas vai entrar e qual o momento o diesel vai ser injetado. Então, basicamente é isso. Pode ser que tenha alguma diferençazinha ou outra, a gente vai ver o ciclo óculos mais para frente, mas basicamente esse é a composição geral de um motor diesel. Então, essa parte amarela aqui embaixo representa o meu óleo lubrificante. Então, aqui é o meu cárter, é igualzinho que tem em carro. Todo mundo já deve ter ouvido falar no tal do protetor de cárter, que é aquela peça, aquela chapa que fica abaixo do carro para proteger, talvez contra o impacto ou contra qualquer tipo de dano que possa acontecer no cárter. No motor diesel acontece da mesma forma. A gente também tem um cárter para armazenar o óleo lubrificante. Legal. Um pistão, nesse primeiro tempo, ele desce a válvula de admissão, abre, e aí eu crio um vácuo, eu começo a aspirar o ar para dentro da câmera de combustão. Nesse momento, o primeiro momento é a admissão, eu estou admitindo o ar para dentro da câmera de combustão. O pistão, ele tem o seu movimento aqui, ele tem o PMS e o PMI, que é o ponto morto superior e o ponto morto inferior. Ou seja, é o curso total do pistão, do mínimo ao máximo onde ele chega. A hora que o pistão abre e o ar entra lá dentro, quando ele chega no ponto morto inferior, a válvula de admissão é fechada. Ou seja, eu enclausurei o ar que eu admiti ali dentro da minha câmera de combustão. Num segundo tempo, eu começo a compressão. Ou seja, o meu pistão começa a subir, empurrando aquele ar que eu admiti, comprimindo aquele ar, é por isso que se chama compressão, comprimindo o ar. E aí a hora que ele chega lá no ponto morto superior, ou muito próximo do ponto morto superior, é a hora que acontece a injeção do combustível. Então, se vocês repararem na animação, exatamente nesse momento aqui acontece a injeção do combustível. Quando eu tenho ali uma pressão alta, porque eu comprimi o ar dentro da câmera de combustão, e injeto o combustível dentro da câmera de combustão, eu dou início ao terceiro tempo, que é o tempo de força. Que é justamente a hora que esse combustível entra em ignição, e ele, na sua explosão, na sua queima, ele empurra o pistão para baixo, fazendo com que o eixo gire, fazendo com que tenha força para o virabrequim girar e o eixo, por consequência, girar junto. Quando ele chega no ponto morto inferior, ou seja, ele já foi no máximo do deslocamento que ele podia ter, então ele já transferiu toda a energia daquela combustão para o eixo. Aí começa o último estágio, que é eu expulsar o resultado da combustão pela minha válvula de escape. Então, no momento que ele vai subindo, a válvula de escape abre e expulsa os gases de escape para fora. E aí ele toma um encaminhamento do escapamento e é dispensado. A mesma coisa acontece no ciclo Otto. O ciclo Otto é o ciclo onde eu tenho ignição por vela. Então, motor a gasolina, motor a gás, todos esses usam a combustão. O funcionamento é basicamente igual. A diferença é que com a vela eu injeto combustível. Muitas vezes pode ser que o combustível seja admitido já junto com o ar, como acontece nos motores a gás, por exemplo. Então, o gás já é admitido junto com o ar para a câmera de combustão. E quando eu comprimo, eu já comprimo ar e combustível. O que acontece, por exemplo, trazendo para a nossa realidade do carro, o carro com o carburador. Então, o carburador faz justamente esse trabalho de pulverizar o combustível do ar que está sendo admitido e aí eu já admito o ar com o combustível. Então, eu não tenho a injeção de combustível lá dentro. Nos carros mais modernos, os carros flex, os carros que usam bico e injetor, a injeção de combustível acontece junto também com a admissão. Só que pelo bico e não pela entrada de ar. Isso acontece no segundo tempo. No terceiro tempo, a mesma coisa. Eu vou comprimir o combustível com as válvulas de admissão e de retorno fechado. Eu vou comprimir essa mistura ar-combustível. E quando eu chegar lá no ponto certo, vai vir uma ignição pela vela que vai fazer com que a minha explosão, a minha combustão daquele combustível aconteça. E no último estágio, a mesma coisa, eu vou dispensar os gases de escape. Então, se vocês olharem, o funcionamento é mais ou menos o mesmo. A diferença vai ser ali, olhando de maneira macro, só o funcionamento, seria a função da vela. Que no caso do motor diesel, eu não teria uma vela. E um motor gás, por exemplo, como os carros que a camis produzem, eu sim tenho uma vela para fazer a ignição dessa mistura ar-combustível. Então, agora olhando aí o funcionamento com o motor de quatro cilindros, por exemplo, vocês podem ver que as imagens em azul são o momento que eu estou admitindo o ar. A imagem vermelha ali, cor de fogo, vermelho, meio amarelo, meio laranja, é o momento da ignição, da explosão. E a cinza é o momento de exaustão, quando eu estou ali exaurindo o resultado da combustão. Então, basicamente a gente consegue ver aqui como é que o comando de válvula trabalha aqui em cima, está vendo que ele está ligado aqui no movimento do motor, e aí isso sincroniza a abertura das válvulas, porque tudo isso tem que ser sincronizado. Se eu for comprimir com uma válvula aberta, eu não consigo a compressão, eu vou fazer com que esse ar escape por alguma das válvulas. Então, tudo isso tem que ser sincronizado para que o motor funcione de maneira correta. Aqui embaixo a gente está vendo aqui a energia que está sendo liberada aqui pela queima e transmitida pelo pistão, aqui transmitida por o nosso virabrequim. E é nesse eixo aqui, nessa peça, onde eu acoplo o meu alternador. O meu alternador seria acoplado justamente aqui, nessa ponta aqui. Eu acoplo o meu alternador e aí esse movimento de giro que está sendo gerado pelo motor vai ser transmitido para o meu alternador. Agora, uma curiosidade, né? Muito se fala, a gente ouve falar sobre o motor em V, um V8, um V6, um V12, o motor em linha. Então, aqui eu trouxe os dois movimentos para que vocês tenham uma ideia de qual que é a diferença entre eles. Motor em linha, os pistões estão todos perfilados, né? Por isso que chamam em linha, eles formam uma linha, uma reta. E o motor em V, a disposição dos pistões formam um V, se você olhar no sentido onde está o pointer aqui. Então, se você olhar nesse sentido, você vai ver o movimento dos pistões formando um V. Só a curiosidade. Os principais sobregrupos do grupo gerador, então o cabeçote, onde eu vou ter lá montado as minhas válvulas, onde eu vou ter montado lá, provavelmente, o comando de válvula, onde ele está, ou ele está ali, ou ele transmite, de alguma maneira, o movimento para aquela região. O bloco do motor, onde eu vou ter os meus cilindros. Dentro do cilindro, a camisa, que é aquele revestimento que vem por dentro do cilindro, por onde o pistão corre. E o cárter, que é onde eu deixo o meu óleo lá. No caso de um gerador parado, por exemplo, o óleo todo desce para o cárter e fica ali esperando o gerador ser ligado, o motor ser ligado, para que ele comece a circular por todo o motor. A gente vai ver todos os subgrupos com detalhe, e aí eu acho que fica mais fácil de entender. Então, olhando quais são as partes fixas, as partes móveis, então partes fixas. O bloco, o cabeçote, o cárter, a camisa, ou seja, são peças do motor que não tem movimento conforme o motor funciona. E as partes que são móveis, a gente já viu lá, então os pistões, os anéis, a biela, o comando de válvula, as válvulas, as varetas, caso seja necessário transmitir movimento do comando de válvula para os malaceiros, que são aquelas peças que fazem com que a válvula abra ou feche. Basicamente é isso só porque a gente tem uma ideia da constituição geral de um motor. agora a gente vai entrar nos subsistemas, então a gente vai olhar cada um deles. O primeiro deles que a gente vai abordar é o sistema de combustível. Então, o sistema de combustível, basicamente, a bomba injetora toma, suciona o combustível do pão de combustível, suciona o diesel. Esse diesel passa por filtros para garantir que eu não vou ter nenhuma sujeira, nenhuma possibilidade de entupimento da minha bomba ou do meu bico injetor, porque, como a gente sabe, esse diesel é injetado por pressão. Então, qualquer tipo de sujeira, foligem, pode atrapalhar o funcionamento, pode ter entupimento de um bico, pode ter algum problema que prejudique o funcionamento do motor. Então, ele passa por filtros para garantir a limpeza e as condições corretas para que o diesel seja injetado e queimado. A bomba de combustível injeta no motor, injeta lá nas câmeras de combustão e isso é queimado. Só que a gente tem um retorno. O que é esse retorno? Todo combustível, de todo combustível que a bomba de combustível toma, só um terço é queimado. Dois terços ele usa para lubrificar os bicos, refrigerar os bicos, ele circula pelo motor e sai do lado de lá. Um cuidado que a gente tem que ter nesse caso. O diesel que retorna passou por um motor que está em funcionamento. O motor está quente, todo mundo que conhece motor de carro aí sabe que o motor esquenta. Então, a hora que esse diesel percorre o motor, ele acaba roubando um pouco de temperatura, acaba aquecendo dentro do motor e ele precisa ser retornado para o tanque. Então, o tanque tem que ter uma capacidade para que o diesel que está retornando do tanque não seja muito rapidamente sucionado pela bomba de novo, porque senão a gente vai ter que começar a ter uma elevação de temperatura do combustível. E essa elevação de temperatura do combustível atrapalha o funcionamento do motor, uma vez que eu vou ter ele em uma temperatura muito mais alta, a partir de 70 graus do combustível, eu já começo a ter despotenciamento do motor. Ou seja, eu já começo a perder potência do meu motor. Então, por isso que o tanque tem que ser bem pensado, o retorno do tanque, onde eu devolvo o diesel no tanque, onde eu suciono, é ideal que seja longe um do outro, até porque eu posso gerar algum tipo de turbulência ou sucionar um diesel muito quente. Então, alguns cuidados têm que ser tomados, mas esse é o funcionamento geral do sistema de combustível. Bruno, pergunta aqui da Elenita, ela perguntou quais são os materiais dos nossos tanques de combustível. Os nossos tanques de combustível, aqueles que a gente fabrica junto com o nosso gerador, são metálicos. A Camis optou, e isso é uma decisão global, todas as plantas da Camis em todo o mundo fabricam geradores com tanque metálico. A gente tem o cuidado de tratar esse metal e tudo, porque a gente sabe que o diesel que está sendo colocado lá dentro tem que ser um diesel de qualidade, se ele for um diesel de má qualidade, ele pode ter algum dano ou no próprio diesel ou no tanque, mas o tanque é metálico. É mais durável, é mais seguro, eu não tenho risco de usar algum tipo de outro material que possa absorver água ou que possa fazer com que trinque ou rache ou o próprio diesel ataque esse material. Então, a gente sabe que o metal é um material inerte e durável, resistente. Perfeito, obrigada, Bruno. Sistema de admissão e escape. Então, como é que basicamente funciona? A gente viu lá que a gente tem que admitir o ar para dentro da camiseta de combustão. A exemplo do que acontece com o diesel, eu também tenho que filtrar o ar. Porque imagina se eu estiver, por exemplo, com um gerador trabalhando em uma pedreira ou em algum lugar que tem muita poeira, ou uma obra, de repente. Eu vou ter ali partículas suspensas no ar que, se admitidas para o motor, podem prejudicar o funcionamento, trazer algum dano. Então, eu uso filtros. Nesse caso também são camis. Eu filtro o ar que entra. Para os motores que usam turbina, dependendo do tipo de motor ele pode ou não usar uma turbina, eu vou fazer com que ele passe na turbina. Então, a turbina tem dois lados. Vocês olharem aqui, o lado que está mais escuro, esse metal mais escuro, a gente chama de lado frio, desculpa, lado quente ou câmara quente. E o lado que está mais com cor de metal aqui, é o lado frio. Então, o que acontece? O meu ar aspirado, ele vai entrar pelo lado frio da turbina. E esse lado frio da turbina vai comprimir esse ar, vai fazer uma primeira compressão do ar. E a hora que eu comprimo o ar, eu consigo colocar mais ar dentro da câmara de combustão. Então, a ideia aqui é aumentar a potência. Geralmente, a gente usa tudo para aumentar a potência. A mesma coisa que acontece em carro. Quando o pessoal vai lá, vai envenenar um carro, vai fazer o carro ficar mais potente, eles geralmente usam uma turbina para aumentar, vamos dizer, a quantidade de ar que eu coloco dentro da câmara de combustão. E aí, mais ar ou mais combustível, eu consigo ter uma queima mais energética do combustível. Basicamente, serve para isso. Legal. O motor, o ar entra no motor, entra na câmara de combustão, queima do jeito que a gente já viu. E esse ar é expulso pelo sistema de escape, pela válvula de escape lá que a gente já viu. Essa válvula de escape, o coletor de escape coleta de cada uma das válvulas de escape, concentra isso numa saída de escape e sai. Olha, se o motor tem um turbo, ele vai sair pelo lado quente da turbina. E aí, o movimento do gás quente saindo da turbina faz com que ele gire o lado frio. Então, imagine que existe um eixo somente e o lado quente girando, como está preso por um único eixo, ele gira o lado frio também. Então, o movimento de expulsão dos gás de escape faz com que eu aspire o ar do lado frio da turbina. Uma vez... Nós temos uma... Opa, pode falar. Nós temos uma pergunta aqui do Genilson Silva. Ele está perguntando se em algum momento é preciso trocar a turbina e se tem um tempo determinado para isso acontecer. Durabilidade de turbina é uma coisa que muitas vezes dura mais até que o motor. se ela for tratada direito, o pessoal costuma... Já viu o pessoal de caminhão? Às vezes desliga o caminhão. Na hora de desligar o caminhão, naquele último segundinho, dá aquela acelerada e desliga o caminhão. O que acontece? O que lubrifica esse eixo que liga a câmera quente, a câmera quente, a câmera fria, é um eixo lubrificado. Então, o óleo lubrificante do motor passa pela turbina, lubrifica esse eixo e volta para o cárter. Então, a hora que eu acelero o motor com tudo e desligo, a hora que eu desligo o motor e ele para de rodar, eu paro também a bomba de óleo lubrificante. A gente vai ver mais para frente a parte de óleo lubrificante e aí vocês vão entender direitinho. Mas a hora que eu desligo, a minha bomba de óleo lubrificante para porque ela está ligada ao movimento do motor. Só que a minha turbina ainda está passando o ar lá, rodando. Só que ela está rodando sem óleo. Então, o risco é a minha turbina danificar porque ela está rodando sem óleo, ela está sem lubrificação. Então, alguns cuidados têm que ser tomados. Então, usar um filtro de qualidade, evitar que eu tenha um ar de algum tipo muito agressivo passando pela turbina, vai aumentar o hidráulico dela. Não estressar ou não levar o gerador ou o motor em temperaturas muito extremas. O óleo lubrificante tem um limite de durabilidade de 121 graus de temperatura para o óleo lubrificante. Se eu passo disso, eu começo a degradar o óleo, o óleo vai perdendo as características dele. Então, isso também pode prejudicar tanto o funcionamento do motor quanto da turbina. Mas a turbina é um item super durável e não deve ter muita preocupação com ela. Perfeito. Obrigada. Legal. Então, o nosso gás aqui foi expulso da câmara de combustão. O coletor de escape coletou, como o próprio nome já diz, coletou o gás que sai de cada um dos cilindros, juntou tudo de uma saída só. Ele saiu pelo caracol quente, pela câmara quente da turbina e daí para o escape. E aí sai para a atmosfera. Sistema de refrigeração. Então, o sistema de refrigeração é basicamente composto pelo radiador. Esse radiador pode estar montado exatamente como a gente viu na primeira foto, exatamente junto do grupo gerador. Ou o que muito acontece, por exemplo, com instalações onde eu tenho máquinas muito grandes ou de repente eu tenho pouco espaço, o pessoal colocar um radiador remoto. Então, eles pegam os tubos de refrigeração que saem do motor, que circulam o líquido refrigerante, a água por dentro do motor e levam isso de uma forma remota para longe de onde está o motor. São duas possibilidades, são duas aplicações diferentes. A bomba d'água faz com que a água, na verdade é o líquido refrigerante que está dentro do radiador, circule pelo motor e a ideia é refrigerar o motor. A gente também usa filtros de água para garantir que nenhum tipo de corrosão, nenhum tipo de partícula fique circulando pelo motor e demifique alguma estrutura interna do motor. E tem um item aqui bem importante que é a válvula termostática. Se vocês verem aqui, a gente, a válvula termostática, ela é uma válvula que está montada no motor e ela é uma válvula, como o próprio já disse, termostática, mas ela abre conforme a temperatura. Então, como acontece? Imagina que é um dia frio, eu liguei meu gerador. Liguei lá meu gerador, o motor está frio, só está lá com o meu aquecimento normal. A válvula termostática vai estar fechada, então a água vai circular por dentro do motor até aquecer o motor de forma ideal. A hora que o motor estiver aquecido de forma ideal, vai para os seus 92 graus mais ou menos, a válvula termostática vai começar a abrir. Devagarzinho ela vai abrindo, ela não é binária, não é toda aberta ou toda fechada, ela vai abrindo de forma gradual e aí vai fazendo com que essa água que circulou no motor durante muito tempo e acabou aquecendo, porque o motor aqueceu, comece a circular no radiador e refrigere. Então a água circulou no motor, o motor está quente, chegou na temperatura correta, a válvula termostática abre, esse líquido que circulou pelo motor refrigerando o motor, agora vai ter que ser refrigerado no radiador para voltar frio e continuar refrigerando o motor. Vamos imaginar que por algum motivo caiu a carga com que o gerador estava funcionando. Estava funcionando lá com 100% de carga lá no limite da minha máquina e aí, sei lá, deu o fim do expediente, apagou o escritório, desligou o ar-condicionado e a minha carga veio baixando. A temperatura do motor vai tender a baixar também. Se a válvula termostática perceber que o motor está fora das condições ideais de trabalho, o que ela vai fazer? Ela vai fechar um pouquinho a passagem de líquido refrigerante para o radiador. Então aí o motor vai manter-se quente. O trabalho dela é basicamente manter o motor numa mesma temperatura ideal de trabalho. Está certo? A gente viu ali também aqui um sensor de nível. Esse sensor de nível deve estar ligado lá no controle para garantir que no meu radiador eu esteja com ele no limite de água, cheio, no máximo que eu posso estar, para que eu consiga ter troca térmica suficiente com a água que circula por ele. Se eu estiver com nível baixo do radiador, ou seja, eu vou ter pouco líquido refrigerante, então ele vai acabar subindo a temperatura muito rápido e eu posso ter um problema com o sobreaquecimento da máquina. Mas a gente vai falar sobre o controle mais para frente e a gente volta a tocar nesse assunto. Sistema de lubrificação. A gente falou lá sobre a turbina, a lubrificação. O sistema que alimenta esse sistema de lubrificação tanto da turbina quanto do motor é a bomba de óleo. Então, a bomba de óleo tem papel de... Ela está ligada no movimento do motor também, no próprio movimento dos pistões e do motor faz com que a bomba de óleo funcione, nesse caso. Ele toma o ar... Então, ele vai lubrificar a parte de baixo do motor, então vira brequim, a parte de baixo dos pistões e a parte de cima. Então, as válvulas, a turbina, tudo isso é lubrificado. Por quê? Para diminuir o desgaste. Então, se está tudo bem lubrificadinho, eu não vou ter problema com o desgaste. Então, a bomba toma o óleo lubrificante lá do cárter, passa ele por filtros, a mesma coisa. Mas, o motor com muito uso acaba... Eu tenho ali um movimento de... Imagina o pistão funcionando na camisa ali. Eu vou ter um desgaste. Eu vou tendo ali um material sendo desgastado. Isso é natural, isso acontece com todo mundo. Só que esse desgaste acaba soltando algum tipo de sujidade, algum tipo de limalha, qualquer coisa desse tipo. E essa limalha vai acabar caindo no óleo. Então, por isso que ele passa pelos filtros. Porque aí, toda essa sujeira fica presa ali nos filtros e não fica circulando pelo motor, podendo causar mais dano. Então, por isso que o filtro de óleo lubrificante é muito importante. A mesma coisa acontece com o carro. Eu sempre estou traçando paralelo com o carro, porque é o nosso dia a dia. Acho que todo mundo já conhece, já viu, já usou. Então, no carro é a mesma coisa. Tem o meu sistema de óleo lubrificante, com a minha bomba de óleo lubrificante e o meu filtro. Geralmente, quando você vai trocar o óleo lá, o pessoal fala, vai trocar o óleo, troca o óleo e troca o filtro, para garantir que vai ficar bom e tudo mais. Com o gerador, com o motor do gerador, é a mesma coisa. Outro sistema importante é o sistema de velocidade. Basicamente, eu tenho aqui uma cremalheira. Essa cremalheira, ela é montada no eixo do motor. Então, aquele eixo que gira do motor, eu também acoplo a cremalheira. O que é a cremalheira? É um disco bem grandão, com um monte de dentinhos. Acho que aqui na foto dá para ver os dentinhos. Um monte de dentinhos. E o meu picape, ele é um sensor que vai medir esse dentinho. Então, imagina aqui, meus dedos aqui na NMIR. Meus dedos são os dentes e o meu indicador da minha mão direita aqui é o picape, é o sensor. Então, a hora que eu sinto um dentinho, ele manda um pulso para o controlador, para o regulador. Nós vamos chegar no regulador de um jeito. A hora que eu sinto um vale, ele não manda o pulso. Então, cada vez que passa o dente pela... O dente da cremalheira passa pelo sensor, ele sente um pulso. Esse pulso é enviado para o controlador, que conta esses pulsos. Então, como é que ele faz para medir a rotação? Ele sabe quantos dentes tem na cremalheira, e ele conta quantas vezes esses dentes passaram em um determinado período de tempo. Aí eu consigo determinar a velocidade do motor. Tudo isso é feito pelo regulador de velocidade. Ele que lê, na verdade, ele que recebe o pulso, e tem lá configurado dentro dele quantos dentes são, e qual é o tempo que esses dentes demoram para rodar, e ele consegue determinar qual é a velocidade do gerador. Legal. Esse sistema aqui vai atuar em cima de um atuador. Ou seja, o atuador da bomba de combustível, aquele, vamos dizer assim, que é a torneirinha, o acelerador do motor, é controlado por esse cara. Então, vamos assim, no carro, quem controla a velocidade do carro é seu pé. Quanto mais eu piso no acelerador, mais o carro anda. Quem controla a velocidade do gerador aqui é o regulador de velocidade, que também a gente chama ele de governador. Muito comum a gente ouvir no mercado governador. É a mesma coisa, regulador de velocidade, governador. Então, esse cara aqui é o seu pé. Ele que vai determinar, no caso do gerador, o quanto ele acelera. Se ele acelera mais, acelera menos. De que jeito? Injetando mais combustível ou menos combustível. No caso do gerador, a gente usa uma rotação fixa. É diferente do carro. Por exemplo, no carro, se eu paro no farol, ele vai cair lá, uma rotação baixinha, rotação de marcha lenta. E aí, a hora que eu estou numa rodovia, por exemplo, eu já estou andando a 120 km por hora. No caso do gerador, a gente usa uma rotação fixa. Geralmente, 1800 RPM para os geradores que são 60 Hz ou 1500 RPM para os geradores que são 50 Hz. Então, o trabalho dele é manter a rotação fixa. Se a rotação cai, ele injeta mais combustível, a rotação volta. Se a rotação sobe, ele tira o combustível, a rotação cai. Então, esse é o trabalho do governador, do regulador de velocidade, governador. Geralmente, a gente vai ver mais para frente com detalhe, mas geralmente esse item está agregado dentro dos controladores da camis. A gente vai ver com detalhe mais para frente. Legal. A gente já viu bastante sobre o motor, já conheceu bastante todos os itens. Agora, a gente vai dar um pulinho e conhecer um pouquinho do alternador. Então, o alternador, ele é basicamente constituído por um núcleo ferromagnético, um núcleo de ferro que tem capacidade de magnetizar muito fácil. E por que a gente usa esse material? Porque, não sei se vocês estão vendo essa parte laranja aqui, são as bobinas. Então, eu tenho aqui bobina sendo, circulando a parte interna do meu núcleo, do meu estator, nesse caso. E bobina, a gente vai ver mais para frente, mas bobina, quando ela é banhada por campo magnético, ela gera tensão. E esse é basicamente o princípio de funcionamento do alternador. A gente vai ver mais para frente com detalhe como é que isso acontece. Então, eu tenho o meu estator com o meu material ferromagnético e as bobinas. Ele ganha ali no seu miolo o rotor principal. No rotor principal, eu monto um ventilador. O ventilador tem o papel de sucionar o ar do ambiente, fazer ele percorrer ali a parte interna do alternador para refrigerar. abaixo do ventilador. No meu rotor, eu também tenho bobinas. A gente vai ver depois ele em corte de frente, vai ficar mais fácil de entender. Também aqui no rotor, eu também tenho montado a minha excitatriz. A gente vai entender como é que ela funciona mais para frente também. Ele ganha uma carcaça de montagem, onde eu vou conseguir montar ele na minha base ou em algum lugar. Rotor do PMG, a gente vai entender o que é o PMG também e o rotor, mas aqui já fica gravado aonde ele é montado. De maneira muito fácil de acessar. De maneira externa, eu ganho também o estator do PMG. A gente vai entender mais para frente, como eu falei. Tem ali as minhas bobinas internas. Lá tinha uns cabos que saíam pretos, justamente esses cabos que estão aqui, que saem para a alimentação da carga. E o AVR, que é o regulador automático de velocidade. A gente vai entender como é que ele funciona e para que ele serve nos próximos slides, mas aí já está apresentado. E as tampas, de maneira geral, para que eu feche ali o invólucro do meu alternador, para que ele não tenha nenhum tipo de impacto externo, para proteger mesmo o meu alternador. Então, basicamente, essa é a constituição do alternador. Legal. Aí alguém vai me perguntar, tá bom, Bruno, você viu lá o alternador, vi de onde ele é feito, vi tudo, mas como é que ele gera energia? Então, aqui eu tenho aquele mesmo desenho, só que eu estou olhando ele no sentido do eixo. Então, aqui eu tenho o meu rotor, que está preso aqui no eixo. Aqui eu tenho o meu estator. Eu tenho as bobinas aqui, essas ranhuras, onde as bobinas são montadas. E aqui eu também tenho essas linhas aqui, onde está escrito polo norte, polo sul, também é o bobinamento, mas é o bobinamento do rotor. Aqui eu tenho o bobinamento do estator, e aqui eu tenho o bobinamento do rotor. Legal. O meu motor está ligado nesse eixo aqui, o meu motor diesel. Então, o meu motor diesel está ligado aqui nesse eixo, e ele gira. Então, o movimento de giro do motor faz com que, por exemplo, o meu polo norte se alinhe com o meu, com a minha bobina do estator. Desculpa, o meu polo sul se alinhe com a bobina do estator. Então, quando ele se alinha perfeitamente com a bobina do estator, eu tenho o mínimo da minha onda. Vou continuar rodando. Vou continuar rodando, nesse momento eu não tenho nem polo norte, nem polo sul alinhado com a minha bobina. Então, eu tenho geração de energia aqui em zero. Se eu continuar rodando, eu vou ter o alinhamento do polo norte com a minha bobina. E aí, eu vou ter o meu pico de geração daquela onda. E se eu continuar rodando, ele vai passar por um zero de novo, porque eu não tenho nenhum dos polos, nem o norte, nem o sul, alinhados. Legal? Então, eu vou passar rapidinho para vocês vão ver, vocês vão entender basicamente como é que funciona. Está vendo? Ele vai girando e aí os polos vão sendo alinhados com a bobina e aí eu vou formando a minha onda senoidal, que é o jeito que o nosso gerador gera uma onda similar ao que a gente recebe da concessionária nas nossas casas. Justamente para a gente emula, a gente imita a onda da concessionária, porque como todos os nossos equipamentos estão preparados para funcionar com a concessionária, o gerador imita para justamente alimentar todos os itens da residência e usar as cargas sem ter problema. Legal. A gente já viu como é que funciona, como é que eu gero e agora a gente vai entender como é que eu controlo a tensão. Então, como é que eu controlo que tamanho vai ser aquela minha onda? Então, a minha onda ela vai do zero ao máximo, do zero ao mínimo, do zero ao máximo, do zero de novo e assim ela continua. Como é que eu faço para saber que tamanho que vai ser aquela onda? Então, esse é o trabalho do AVR, que é o regulador automático de tensão. Em inglês, a sigla é uma sigla em inglês, mas ele é o controlador da tensão. Também, em muitos dos nossos controladores, a gente vai ver mais para frente, o AVR está integrado dentro do nosso controlador, ele não é um AVR a parte, um outro, uma outra placa, geralmente ele está dentro do nosso controlador. Basicamente, existem dois tipos de sistemas de controle. Basicamente, aqui é o meu rotor, eu fiz um corte longitudinal aqui no sentido do eixo, então aqui eu tenho estator e aqui eu tenho estator. Do estator, a gente viu que saem aqueles cabos pretos lá que é para alimentação da carga. O AVR toma aquela tensão como um exemplo, ele mede aquela tensão para saber qual o nível de tensão que o gerador está gerando e, por uma série de controles internos, contas e tudo mais, ele injeta tensão na excitatriz para dizer, a tensão, vamos imaginar, eu tenho um gerador 220, mas o meu AVR está lendo 210, então o AVR sabe que ele tem que subir a tensão em 10 volts. O que ele faz? Ele aumenta a tensão na excitatriz, aumenta a tensão na excitatriz, a tensão aumenta, chega no nível que eu preciso, opa, legal, não preciso mais injetar mais tensão, o que eu tenho eu consigo manter nos níveis que eu preciso. Legal, no caso do que a gente chama de chante ou auto excitado, a eletrônica aqui ela precisa ser alimentada, ela precisa de potência para injetar tensão na excitatriz. Nesse caso, ele pega a amostra de tensão e a alimentação de toda a potência do que vai ser injetado e a alimentação da eletrônica, ele pega no mesmo ponto, só que ele pega lá da saída de carga, dessa alimentação que vai para a carga, alimenta a eletrônica, alimenta a excitatriz e mede a tensão. Uma outra possibilidade é o uso de PMG, gerador de imã permanente, PMG. É a sigla em inglês também, mas a tradução é gerador de imã permanente. Qual que é o papel do PMG nesse caso? O PMG vai alimentar a placa e vai dar potência para ela atuar na excitatriz. O AVR continua medindo a saída de carga porque é a referência que ele tem que ter, que quanto de tensão está sendo gerada ali, mas ele vai usar para alimentação da placa, para alimentação da eletrônica, ele vai usar o PMG. Aí ele vai me perguntar, tá, mas o que eu ganho com isso? Qual que é a vantagem? Se eu tenho o AVR ligado na saída de carga, eu tenho ele com a mesma alimentação das cargas. Outra coisa, se eu tiver carga distorsiva, por exemplo, carga de non-break, carga que tem algum tipo de problema, o meu AVR vai sofrer junto. ao passo que com o PMG eu já tenho ele de maneira isolada, eu tenho uma alimentação exclusiva para o AVR. Outro ponto, imagina o seguinte, eu tenho um motor muito pesado da minha carga, a hora que o motor parte, tem um afilamento muito grande de tensão. Quando o motor parte, a tensão vai cair. Uma vez que a tensão cai, a alimentação da eletrônica toda cai junto, não tem jeito, eu não consigo segurar ela. Então, se eu tenho uma alimentação externa, mesmo que a minha referência de tensão caia, a minha alimentação mantém-se estável, porque ela não está ligada na carga, ela está ligada só na VR. Então, eu consigo ter uma resposta muito melhor a, por exemplo, cargas muito grandes. Então, a gente fez aqui um resumo, resposta estável ao regulador de tensão, ela consegue manter até 300% em um curto-circuito, mantém a estação, a gente vai ver como é que funciona. A estação é mantida com o gerador quando tem um arranque de motor e também é imune a cargas distorsivas, como eu já comentei. Fazendo um comparativo entre auto-excitado e PMG, quando eu tenho uma carga muito grande, eu tenho uma queda de tensão acentuada no auto-excitado, no chante, já no PMG eu lido melhor com esse evento. Perda de campo, mesma coisa, se eu tenho uma alimentação que eu pego lá direto da minha saída, se a minha saída cai, a minha excitação cai também, não consigo segurar. O auto-excitado tem baixa tolerância a cargas lineares, eu já comentei aqui também, se eu tenho alguma carga distorsiva, o meu AVR vai estar pendurado nessa mesma carga. O auto-excitado funciona muito bem para a partida de motores, mas o PMG é excelente para a partida de motores, motores muito grandes principalmente. Legal, já vimos, foi, pois não. Tem uma pergunta aqui do Antônio, ele está perguntando qual a diferença construtiva entre um alternador 50 e 60 Hz. É a pergunta do André. Construtivo, quase nada. Eles usam, inclusive a gente usa às vezes o mesmo modelo de alternador para funcionar em 50 ou em 60 Hz. O único fato que tem que ser observado é como ele está ligado no mesmo eixo do motor e o motor vai rodar com uma rotação menor, o meu ventilador vai empurrar menos ar, vamos dizer assim, nos 50 Hz. E aí eu posso ter uma elevação de temperatura um pouquinho maior no caso 50 Hz. Então tem que ser observado só quanto de potência eu posso tirar da máquina, mas a máquina em construtivo é exatamente igual. Está certo? Certo, obrigada. Imagina. Agora vamos falar um bate-papo sobre controles. Então, qual que é a função do controle? Controle é basicamente proteção do motor, fazer os ciclos de partida, que é a interface com o operador, então o operador consegue lá na telinha, no botãozinho, ler grandezas físicas, ver temperatura, pressão, rotação, enfim, alarmar, falhas, caso tenha alguma falha no motor, por exemplo, sobre a temperatura, ele dá uma falha de qual a temperatura falhou, qual foi a falha, temperatura, qual foi a temperatura. O governador, que é o que a gente comentou lá atrás, que é o regulador de velocidade, também, nesse caso, a gente engloba ali dentro do nosso controle. O AVR, que é o regulador de tensão, também está englobado dentro do controle. o disjuntor, que é um sistema de proteção, tanto para a instalação, quanto para o alternador. O alternador, a gente vai colocar um asterisco aí, que eu vou falar dele mais para frente, um detalhe. E, dependendo do caso, o disjuntor de paralelismo. Se eu tenho duas máquinas e eu preciso paralelar entre elas, eu preciso ter um disjuntor motorizado para poder saber o momento certo de acoplar esse gerador ou não à rede ou a outro equipamento. Legal. Aqui está uma lista dos principais controles da CAMIS, vamos dizer assim, dos mais recentes. Então, o PS0500, ele vai crescendo, do PS0500 para o PCC 3.3, ele vai crescendo a complexidade. Então, o PS0500 ele é mais simples, o PC1.1 um pouquinho mais sofisticado, o 2.2 e o 2.3 usam a mesma placa base, o que muda é o HMI. Se você olhar a foto do HMI aqui, a tela dele, o HMI é a interface homem-máquina, ele é um pouquinho maior, então fica mais fácil de navegar, traz mais conteúdo para você poder visualizar. E o PCC 3.3, que é o mais sofisticado deles, faz paralelismo, faz transferência, uma transferência simples entre um gerador e uma rede, enfim, é o mais sofisticado da CAMIS, um dos premiados, o camisa 10 da CAMIS. agora eu vou falar um pouquinho sobre o AmpCenter. AmpCenter é uma função dos controladores da CAMIS que permite a proteção do alternador de forma muito mais efetiva, muito mais simples e muito mais fácil para o que é estudo de seletividade, mas vamos ver com detalhe mais para frente. Então, é uma tecnologia exclusiva da CAMIS, só a CAMIS tem essa função, ela foi criada, desenvolvida pela CAMIS e patenteada pela CAMIS. Ela basicamente protege o alternador de curto-circuito sobre tensão, sobre corrente, sobre carga, ele funciona mais ou menos assim, a linha vermelha aqui é a linha de dano térmico do alternador. Esse gráfico aqui tem na horizontal corrente, então, a corrente em vezes, vamos dizer assim, uma vez a corrente nominal, vamos imaginar que o meu alternador seja de 100 amperes. Então, uma vez a corrente nominal é 100 amperes, 3 vezes é 300 amperes, 10 vezes é 1000 amperes. E eu tenho na vertical aqui, eu tenho tempo, então, 0,05 segundos, 0,1 segundo, 1 segundo e 10 segundos. Então, se vocês olharem nesse caso aqui, na curva de dano desse alternador aqui, desse exemplo, se eu colocar 3 vezes a corrente nominal durante 10 segundos, eu já entro na condição de dano do alternador. Essa curva azul aqui é a curva de um disjuntor termomagnético comum, eu peguei um disjuntor X aí. A curva do, o disjuntor, ele é preparado para proteger cabo, proteger instalação, busway, cabo, enfim, para proteger a instalação. Ele não é dimensionado para proteger o alternador em si. Para isso, existe o anticêntrico. Então, olha a curva do anticêntrico, como ela margeia muito próximo à curva de dano térmico do alternador. Então, qual que é a vantagem que eu tenho? Fica muito simples para o projetista, para quem vai aplicar esse gerador, dimensionar o disjuntor. Porque eu preciso dimensionar o meu disjuntor para proteger a minha carga, para proteger a minha instalação. E não para proteger o meu alternador, porque o alternador já tem a proteção dele, que funciona muito bem. Então, por que eu falei de dano térmico com corrente? Quanto mais corrente eu tenho circulando por aquelas bobinas do alternador, maior é a temperatura com que essas bobinas trabalham. Só que essas bobinas, elas têm um verniz isolante, elas têm um material isolante ali, que se exposto a uma temperatura muito alta, ele pode danificar, ele pode trincar, ele pode rachar, ele pode derreter, dependendo da condição. e ele começa a fazer com que o alternador entre em curto. E o alternador em curto não tem jeito, eu tenho que desmontar o alternador, refazer toda a bobina, ou dependendo do dano, eu tenho que trocar o alternador todo. Então, por isso que a gente associa sempre corrente com uma curva de dano. Então, vamos entender como é que o âmbito de sempre funciona. O âmbito de sempre, ele consegue regular um curto-circuito de fase, com curto-circuito de qual for a natureza, até três vezes a corrente nominal. Então, vamos imaginar o nosso geradorzinho lá de 100 amperes. Então, no eixo vertical, eu tenho corrente em porcentagem agora, então, 100% da corrente seria os 100 amperes, 300% da corrente eu teria meus 300 amperes. Aqui no eixo horizontal, eu tenho tempo em segundos. Então, imagina aqui, eu estou vindo com o meu gerador a plena carga, funcionando perfeitamente, e nesse momento aconteceu um curto. Aconteceu um curto, aconteceu uma perturbação aqui. O âmbito de sempre percebeu o curto, percebeu que a corrente ultrapassou o limite de dano térmico da máquina, e o ampicenter foi lá na regulação de tensão, lá no meu AVR, e fez com que o AVR regulasse a corrente, baixasse a tensão, baixasse a corrente, para que ele ficasse, mantesse ali, no máximo, três vezes a corrente nominal. Então, o que acontece? Se acontece um curto e eu mantenho ali a corrente, o gerador não desliga, ele só baixa a potência que está sendo gerada. E espera que o disjuntor que atende aquele curto, isole o curto. Nesse caso, nesse exemplo, ele ficou durante 10 segundos, lembra daquele tempo que eu falei? Três vezes a corrente nominal durante 10 segundos, eu já entro na curva de dano. Como o agulmo sempre sentiu a falha, esperou os 10 segundos, e a falha não foi isolada, ele desligou a máquina por proteção. Então, se acontecesse de, por exemplo, aconteceu o curto, ele segurou em três vezes a corrente nominal, o disjuntor que atenta aquela carga lá específica, isolou o curto, ele voltaria à estação normal e continuaria alimentando todas as cargas. O que acontece? A planta inteira, todas as cargas não sofrem com o curto em uma única carga. Então, imagina um hospital. Eu tenho um hospital, tenho o centro cirúrgico, eu tenho o pessoal lá com respirador no COVID lá, Deus me livre, enfim, tem lá um monte de gente precisando de atendimento dentro do hospital. E aí acontece um curto-circuito num ar-condicionado muito, que não tem nada a ver com a parte importante do hospital, vamos dizer assim, com a parte que mexe com vida do hospital. Se acontece um curto lá e o meu disjuntor aqui do gerador abre simplesmente porque aconteceu um curto, eu ia deixar o hospital inteiro sem alimentação. Com o ampicentri, se acontecer um curto, o ampicentri vai segurar ali em três vezes a continuidade durante dez segundos. Se o disjuntor isolar o curto, ele volta ao funcionamento normal e todas as cargas continuam funcionando sem prejuízo nenhum. Vamos ver um outro exemplo aqui. Bruno, o Fábio Vieiras está nos perguntando se dá para colocar esse sistema em outros geradores que não sejam Cummins. Esse sistema ele é intrínseco ao controlador. Então, se você quiser colocar isso em outro gerador, teria que colocar o controlador da Cummins em outro gerador. dá para fazer. Ok, obrigada. Agora, um exemplo de um curso-circuito monofásico, anterior a antifásico, as três fases fechando um curto. Nesse caso, um curso-circuito monofásico. Imagina que, de repente, uma das fases encostou numa carcaça, fechou um curto, encostou no terra, enfim, uma fase só. Mesma coisa, ele vinha aqui com 100% de corrente, ou seja, com o meu valor nominal de corrente, acontece o curto. No momento que acontece o curto, tem uma perturbação, o anticentre regula isso para três vezes a corrente nominal, baixa a excitação das outras duas fases para que as outras duas fases não alimentem o curto também, para se caso, de repente, é um curto que é onde as outras fases vão entrar em curto também, ele protege contra esse tipo. Ele esperou aqui quatro segundos e pouquinho, a falha foi isolada, ele volta todas as fases para o nominal e continua alimentando a carga como se nada tivesse acontecido. Então, essa é a vantagem, eu consigo prevenir falhas no meu alternador e eu consigo prevenir um blackout. Se um curto circuito desligaria toda a minha planta com o amp-centre, se o disjuntor estiver bem dimensionado, claro, ele vai isolar aquela falha e o resto da planta vai continuar sendo operada de forma normal. O amp-centre, ele tem certificação UL, ele ganhou o status de um relé de proteção, existem alguns softwares de estudo de seletividade que já tem o amp-centre listado como um padrão, então, ele já está certificado NFPA 70, enfim, ele ganhou um status importante dentro desse mundo da proteção elétrica. Uma outra função dos controladores da camis que é muito legal é a partida inteligente. O que é a partida inteligente? Todo mundo já viu um motor diesel partindo, agora que ele parte ele solta aquela fumaça preta no ambiente. essa função ela regula o quanto de diesel eu coloco. Então, o que acontece? Como o controlador é nosso, o motor é nosso, a gente sabe exatamente como conversar um com o outro. Então, a hora que o nosso controlador sabe que é uma partida, ele não não coloca toda a, não abre toda a injeção de combustível, porque a fumaça preta nada mais é do que combustível que não conseguiu ser queimado na câmera de combustão, como a gente viu lá no começo. É aquele combustível que entrou lá na câmera, como não tinha ar suficiente para queimar ele lá dentro, ele estava em excesso o combustível, ele não foi queimado ele vira uma foligem, ele acaba saindo, por isso sai preto daquele jeito escuro. Com a aceleração controlada, o nosso governador, nosso controlador de rotação, ele regula não para abrir tudo, ele abre um pouco menos, e aí eu tenho menos fumaça preta sendo emitida sem ter prejuízo no tempo de partida da máquina, porque a máquina vai partir, vai estabilizar até mais rápido do que a outra que sai sob uma aceleração descontrolada. E por último, uma outra função que também é bem legal, que é o monitoramento de bateria. Como todo mundo sabe, bateria é essencial para a partida do grupo gerador, do motor, do carro também. Quem nunca chegou de manhã em casa foi ligar o carro para sair de casa, o carro fez tec, tec, e não ligou. Então, com o gerador é a mesma coisa, se você usa ele para stand-by, para suprir uma falha da concessionária, ele tem que estar pronto, funcionando, para conseguir partir. E quem faz a partida é a bateria dele. Então, como é que o sistema funciona? Ele mede, o sistema mede quanto tempo a bateria demora para se recarregar. Então, se ela se recarrega em um tempo normal, ok, a bateria está funcionando, vida útil, perfeito. Agora, se ela demora muito para se recuperar, o controlador sabe a partir de quando ele deve dar um alarme para dizer, olha, a bateria está fraca. Qual que é a vantagem? Eu consigo prever alguma falha de bateria e eu não vou ficar com a minha máquina indisponível de maneira aleatória ou, enfim, com uma falha onde eu preciso da máquina, ela não vai partir por causa de uma bateria, que às vezes é um item simples, barato, fácil de trocar, mas ele não vai partir e eu vou ficar com a minha planta indisponível. Então, é uma função muito legal que dá para você fazer uma manutenção preditiva. Então, antes que a falha aconteça, você se previne a uma possível falha e isso que a gente ajuda é o nosso controlador. Gente, falei demais. Perguntas, dúvidas, comentários? Bruno, nós temos algumas perguntas aqui. A primeira pergunta é do Eduardo Luiz. O PMG me garante melhor resposta do gerador no tempo em variações de carga? Sim, essa é a principal função do PMG. Se eu tenho o PMG, eu tenho uma alimentação externa e aí variações de carga fariam com que a tensão caísse ou disparasse, dependendo, se eu põe uma carga muito pesada, a tensão tende a cair. Se eu tiro uma carga muito pesada do gerador, ela tende a subir um pouquinho. Como o meu PMG não está ligado na saída de carga, ele é uma alimentação externa do grupo gerador, ele funciona muito bem para variações de carga. Legal. O Romy está perguntando qual é o diesel recomendado, S10 ou S500? Aí vai depender um pouquinho de que tipo de motor você tem, que tipo de aplicação você tem. Então, para alguns motores, por exemplo, que atendem emissões, tem que ser um tipo de diesel. Para motores que não atendem emissões, tem que ser outro tipo de diesel. Então, vai depender do tipo de motor que ele tem. Geralmente, os motores mais antigos vão funcionar melhor com os S10 e os mais novos, os mais modernos vão funcionar com o S500, apesar de ter algumas recomendações, algumas características específicas para cada um deles. Ok. O John Lucas está perguntando qual é o tempo para a troca do líquido refrigerante? Agora, você me pegou no contrapé. De cabeça, se eu não me engano, são dois anos. Se eu não me engano, são dois anos, mas a gente tem fitas que fazem a medição desse líquido refrigerante. Então, dependendo de quanto você usa o gerador, ele pode durar mais ou durar menos. Então, com a fita, fazendo o teste lá com a fitinha, é uma fitinha onde na própria embalagem tem um código de cores. Então, você mergulha a fitinha lá, a fitinha muda de cor e você compara ali e sabe qual a qualidade do seu líquido refrigerante e se ele está perto de trocar ou longe de trocar. Ok. Ainda sobre o AmpCentry, o Eduardo Luiz Mendes pergunta se ele permite uma melhor seletividade de proteção. Se é isso mesmo que ele... Exatamente isso. Exatamente isso. Ele facilita e muito a seletividade. Porque como você vai... Não precisa se preocupar com a proteção do alternador, fica muito mais fácil manejar proteção de instalação, de cabo, de carga com o AmpCenter presente. O Ronaldo Pimenta Andrade está perguntando qual é o tempo de partida do gerador desde o recebimento do comando até o fechamento do disjuntor e se é possível ajustar esse tempo. Sim, é possível ajustar. Depende de alguns fatores, mas a Camis, principalmente fora do Brasil, ela tem que atender algumas normas de segurança. Então, NFPA 110 é essa norma que exige que a máquina esteja disponível para a carga em 10 segundos. Então, os nossos controladores, os nossos motores são pensados para atender esse tipo de requerimento. Claro que vai depender. Se você, por exemplo, tiver ar na linha de combustão, na primeira partida talvez ele não consiga partir. Enfim, mas aí é um problema e tem que ser olhado como um problema. Mas se tudo estiver funcionando como deve funcionar, ele tem que aceitar a carga em até 10 segundos. Ok. O Isildo, que é a Rosa, está perguntando se o monitoramento de bateria é possível ser feito com acesso via internet. Tem, tem como. A Camis tem um sistema de monitoramento que você coloca na... Ele parece um modem, é um PC 550 ou 500, dependendo do controle de máquinas, enfim, PC 500 ou 550, você instala ele no gerador e ele vai anunciar via internet, via Poupap no celular, você consegue monitorar ele pelo próprio celular. Enfim, tem uma infinidade de funcionalidades. Eu não coloquei ele aqui porque senão a apresentação vai ficar muito extensa, mas sim, você consegue, de repente, ter o alerta da bateria via celular ou via internet de forma fácil. Ok. O Sérgio Santos está perguntando se essas funções que você comentou do monitoramento de bateria tem que solicitar no ato da compra ou se já vem o produto intrinsecamente. Ele está disponível para alguns modelos de controlador. Salvo algum engano, é PCC 1.1, 2.2 e 2.3 e 3.300. Então, esses são os que já tem default. E aí, você tem que, na hora que for fazer a compra, tem que falar para o vendedor, para a pessoa que está te atendendo, que você quer essa característica, ele vai selecionar o controlador correto. Ok. Bruno, nós agradecemos sua apresentação. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, não vamos nos estender muito mais para não passar o tempo da live. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pelas interações que nós tivemos aqui no Q&A. Todas as perguntas que estão aqui, nós vamos responder também por e-mail, tanto as que já foram feitas, quanto as que vão ficar pendentes para a gente não estender muito a live. Nós agradecemos toda a participação de vocês, da nossa rede de distribuição e da nossa equipe e também gostaríamos de convidar vocês para a próxima live que será no dia 12 de agosto, que será a seleção básica de grupos geradores. Não percam, nós vamos abordar muitos assuntos importantes, tanto para quem é técnico quanto para quem está conhecendo um pouco de grupos geradores agora e vocês podem tirar dúvidas também. A live vai ficar gravada, nossa equipe vai entrar em contato com vocês depois para apresentar o link de onde vocês podem acessar, assim como o material que vocês vão receber e também a lista dos sorteados. Muito obrigada. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.